Sou o cabelo do RN, Josnaldo Silva Sou favela, menino, sou favela Com resposta e segurança Porque tem milhares de crianças Que gostam de mim Rodorece carnaval aí E aí, é nóis e fode É nóis e não fazia cair É pra tudo, é nóis e não fazia cair É nóis e fode É nóis e aí É nóis e fode Se preparar pra descer daquele jeito Se preparar pra descer daquele jeito Se preparar pra descer daquele jeito Daquele jeito Se preparar pra descer daquele jeito Se preparar pra descer daquele jeito Se preparar pra descer daquele jeito E aí, é nóis É nóis e não fazia cair Vai cair, olha a quebradeira do cabeludo do RN, vai cair, é nógico hoje, é nógico, e aí, olha o swingão, Marcelão, o relógio seu peso vai dizer, é a hora que a novinha vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Lindor prepara o bonde desta KG, com resposta e segurança, tem milhares de crianças, Xinhinho, quando onense, Xinhinho, vai a cair, é nógico hoje, é nós de novo, vai a cair, é nógico hoje, nós, é nós, olha a cair, é nóis, a quebradeira do verão. É nóis de novo, bebê Quando o cabelo do barri no embalo Quando o embalo Empurra, empurra É uma home studio gravando tudo digital Assim prepara pra aparecer daquele jeito 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 Daquele jeito E aí, é nóis É nóis de novo Vai a cair Quebra tudo e joga Vai a cair Vixe do carnaval, menino E aí, é nóis Depois de embora, coringão E aí, depois de nóis, bebê É nóis de novo Vai a cair por uma cela gravando tudo digital É nóis É nóis de novo É nóis de novo E aí, é nóis Vai É nóis de novo 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 Longe do seu amor É nóis de novo 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 Carnaval Carnaval sem festa Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do seu amor Vou me enganar um coração Tô ligado nesse amor Como viver na minha vida Sem que o jeito você lutou Não dá mais pra segurar Tô viciado em você, mulher Chama a mão Não dá Não dá Não dá Pra ficar Pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá Não dá Pra ficar Pra ficar Sem te ver Só cem por cento você Ê lê Ê lê A mão pra cima Pra ficar bonita Ê lê lê Esse é o cabeludo do RN Lele-elele-elele-ele Lele-elele-elele-eleelele-ele Lele-ele-ele-elele-ele-ele Come de me enganar um coração Tô ligado nesse amor Vamo viver a minha vida, sem que o jeito cê lutou Não dá mais pra segurar, tô viciado em vocês Joga a mão pra cima e canta pra ficar bonita aí Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Só que 100% vou ser José Aldo Silva Cabilo do RN, CD Verão 2020 Gama Home Studio, JS Produções Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé Mas olha só, meu bem, meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última aeronave, Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, Eva Me abraça pelo espaço de um instante, Eva Me abraça pelo espaço de um instante, Eva Me abraça pelo espaço de um instante, Eva A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Me abraça pelo espaço de um instante, Eva Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na carga de Noé Agora vem meu amor, o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última aeronave, Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, Eva Me abraça pelo espaço de um instante, 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 Eva A força pra viver Do espaço de um instante, Eva Afinal não há nada mais que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Berute ou Madagascar Toda a Terra Toda a Terra Reduzida a nada Nada mais Minha vida é um flash De controle De controle Os montões, monte atômicos Bola, olha bem, meu amor No final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última aeronave, Eva É o caminho do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, Eva Me abraça pelo espaço de um instante, Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver E a pequena Eva, Eva O nosso amor na última aeronave, Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto, Eva Me abraça pelo espaço de um instante, Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E voando bem alto, Eva E voando bem alto, Eva E voando bem alto, Eva Parararará Pararará 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 Pararapapá Ei Vou te mostrar o meu poder Você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos mais profundos Se quiser pode pedir É Camarro e chujo Vai amor Me vai sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Ver se não demora O carnaval tá chegando, bebê Tira, 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 tira Ei Vou te mostrar o meu poder Você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pro cabelo de Seu olhar Seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir É só Bora corinhar Vai amor Me vai sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai amor Invade meu corpo Tem que ser agora Ver se não demora Eu vou te amar Parará 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 O cabelo do RN É o vento que passa que leva Aí o brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, banda a cor Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Vem destino vamos juntos Passe e feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É o vento que passa que leva Aí o brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz Bora, Coringão! Vamos dar aplauso! Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passe e feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É amanhecer nós dois Perfume em Miquel Tem biscoito, queijo, ponte no café Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passe e feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passe e feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Josinaldo Silva, Camilo do RN CD Verão Camarô Estúdio Manhã do Brasil Josinaldo Silva, Camilo do RN Verão 2020 Gama Home Estúdio Melhor do Brasil Gravando tudo digital Já, 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 já Js Prossoe Fete para o солнante Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais desão Quero mais pevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Pai só, quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, não tem bom demais Quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia Eu sou da Bahia, porque sou brasileiro Eu sou do Litoral, eu sou do mundo inteiro Eu sou do Carnaval Porque sou brasileiro, eu sou do Litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do Carnaval 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 Tô solteiro, quero mais o quê? Tchalalalalala Jocabino do RN Tchalalalalala Tchalalalalala J10 Produções, pelo Home Studio Verão 2020 Jorzinaldo Silva, o capiloto do RN Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diabla Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que a mama na sua assentada Eu me amarro novinha, menina levada Sinto seu perfume quando tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você que canta assim Surtada, tada, 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 tada Ela é uma diabla Tada, 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 tada Ela é uma diabla Eu sou uma diabla Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, vídeo, manda, deixa eu te ligar Saiu da minha cama e broto logo na sequasa Você tá ligado? Eu sento, sento, sento safado Você me olhando com você e me olhando com essa cara de chapada Tem a brisa que te deixa arrumbrado Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E aí? Surtada, tada, 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 tada Ela é uma diabla Tada, 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 tada Ela é uma diabla Jornal do Silva O cabelo do R&N Mais uma Nossa O cabelo do R&N Jornal do Silva Mamãe, vai lá Eu arrumo estúdio gravando tudo Melhor estúdio da Paraíba Vai dar bom Já deu bom Alguém aqui não vai me escutar o sol Já deu bom Vai dar bom Alguém aqui não vai me escutar o sol Ela faz, ela faz Com arraberto Dom, dom, dom Dom, dom Dom, 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 dom Assim, dom, dom, dom Dom, 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 dom Dom, 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 dom Dom, 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 dom Bora, Marcelo Mix Vai dar bom, já deu bom Alguém aqui não vai me escutar o som Já deu bom, vai dar bom Alguém aqui não vai me escutar o som Ela faz, ela faz o arraberto Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Ela faz, ela faz o arraberto Don, 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 don Essa é, don, 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 don Quebra tudo, bebê! É o cabeludo do Rio, só no bate-papo É tiro, pão, é tiro, pão, é tiro, pão Sante-se, já deu pão Tira-tira Sucesso em todo o Brasil Josinaldo Silva, cabeludo do Rio É tiro, pão, é tiro, pão, é tiro, pão Olha a conversa que acelera sua, pé, pé, cá, deu pinada Uma mão foi no guido, a outra foi te dando tapa Conversa que acelera sua, pé, pé, cá, deu pinada A mão foi no guido, a outra E aí, coriga E aí, pai É a minha voz É o apelido dela É Maria Moço Vai, garupeira, vai, garupeira Vai, garupeira, vai, garupeira Vai, garupeira, vai, garupeira Vai, garupeira, vai, garupeira Quebrou tudo, hein? Vai, garupeira, vai, garupeira Quebra, quebra Vai, garupeira, vai, garupeira Sucesso em todo o Brasil Vai, garupeira, vai, garupeira Vai, garupeira, vai, garupeira Chama no saldinho, menino! Gama Home Studio, o melhor estúdio digital da Paraíba Em nome de Marcelo Vix É que é isso, menino! É o Gabi Ludo da R.E. Chama, vai! Olha, confesso que acelerei sua Pepecável pinada A mão foi no guido A outra foi te dando tampa Confesso que acelerei sua Pepecável pinada A mão foi no guido E a outra E aí, Coringa? O negócio é dela, Coringa? É daquele jeito Menino dela É Maria Matou Vai garupera, vai garupera Chama! Vai garupera, vai garupera Vai garupera, vai garupera Vai garupera, vai garupera Chama no grau, vai! Vai garupera, vai garupera Chama, vai! Vai garupera, vai garupera Vida do verão Vai garupera, vai garupera Vai garupera, vai garupera Jossal, o chupo cabelo do A.I. Vai garupera, vai garupera É Tio! Olha que é uma home studio gravando tudo digital, mamãe E ela me chamou e falou que gostou E vai querer o cabelo do A.I. Eu disse, vai querer mais um pouco Eu disse, calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe Vai coringão E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe E me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe E me chamou de amor Vai senta, senta Senta que você ficou gostando Senta e fica sograçosa Vai senta, senta, senta Senta que você ficou gostando E ela me chamou e falou que gostou E vai ficar mais um pouco Eu disse, calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E aí, tu quer mais um pouco? Espera por favor Deixa eu só respirar só mais um pouquinho, vai E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe E me chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe E me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe E me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pros chefes daquele jeito, hein? Senta, 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 senta que sei que colacha Senta, senta gostosa Senta, senta, senta velho, senta que sei Vou gostar de amar no solinho, senta gostosa Jorginal do Silvo, cabeludo do R.E. Tá chegando o ritmo do verão 2020 Jorginal do Silvo, cabeludo do R.E. Sucesso, hein? Eu tava na balada, curtindo um pancadão Passou a novinha, que me chamou a atenção Eu tava com a tequila, ela tirou da minha mão Quando eu olhei pra ela, tava com o bumbum no chão Tequila na mão, bumbum no chão, tequila na mão A salvinha tá fazendo um passinho que acessa Tequila na mão, bumbum no chão, tequila na mão, bumbum no chão Chama do solinho, eu tô com você, mulher Olha o cabeludo do R.E. Eu tava na balada, curtindo um pancadão Passou a novinha, que me chamou a atenção Eu tava com a tequila, ela tirou da minha mão Quando eu olhei pra ela, tava com o bumbum no chão Tequila na mão, bumbum no chão Tequila na mão, bumbum no chão, tequila na mão, bumbum no chão A novinha tá fazendo esse passinho que acessa É bom demais, novinha, quebra tudo Eu tava na balada, curtindo um pancadão Passou a novinha, que me chamou a atenção Eu tava com a tequila, ela tirou da minha mão Quando eu olhei pra ela, tava com o bumbum no chão Tequila na mão, bumbum no chão, tequila na mão, bumbum no chão Tequila na mão, bumbum no chão Tequila na mão, bumbum no chão, tequila na mão, bumbum no chão A novinha tá fazendo esse passinho aí Tequila na mão, bumbum no chão, tequila na mão, bumbum no chão As novinha tão fazendo o sol, liga a sensação Tequila na mão, bumbum no chão O hit do verão, tô chegando, caminhando da rede, o salto Silva Tô sempre Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Música 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 Música